O boletim InfoGripe, divulgado nesta sexta-feira pela Fiocruz, indica que já podemos ter passado do pico da onda da pandemia de covid-19 causada pela variante Ômicron. O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, comentou o cenário atual da pandemia no país. A gente pode estar chegando numa situação de interrupção da tendência de crescimento. Falar que a gente já passou do pico pode ser ainda precipitado, mas a gente tem aí vários indícios apontando para esse cenário. Quando a gente olha os dados de internações, também observa esse sinal. Entre as pessoas que procuraram o teste após apresentarem sintomas respiratórios, a maioria dos que tiveram resultado positivo estavam com covid-19. Dos diagnósticos positivos, 87% eram para covid-19, 4% para gripe causada pelo vírus influenza A, 0,1% para influenza B e 1,4% vírus sincicial, que causa aquele resfriado que até a epidemia deste ano era comum apenas entre as crianças. Outra boa notícia é que a epidemia de gripe acabou, como afirma o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes. A epidemia de gripe já se encerrou. Ela teve ali um impacto muito forte no final de novembro, começo de dezembro, mas praticamente a gente já pode dar como caso encerrado. Claro, a gente continua observando alguns casos eventuais, mas já teve a reversão. As mortes causadas por síndrome respiratória aguda grave também pararam de crescer em todas as faixas etárias da população adulta. Na faixa etária de 20 a 29 anos, que já vinha caindo desde o início de janeiro, a situação é de estabilidade. E as crianças e os adolescentes de até 17 anos mantêm a tendência de queda iniciada na virada do ano. Com produção de Lucinéia Marques, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.